O bebê de 6 meses, como está essa criança? Chegou aí na metade do primeiro ano, tem um monte de novidade, um monte de alteração que tá acontecendo com esse bebê e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu me chamo Ana Bárbara Januzzi, sou médica pós-graduada em pedir da tria e sono. Tenho aqui um canal no YouTube, também lá no Instagram, pra falar sobre maternidade baseada em evidências com muita dica prática. E se isso te interessa, se inscreve aqui e vambora falar do bebê de 6 meses. Gente, vale a pena lembrar que não é só o bebê que tem 6 meses, né? A gente também tem 6 meses de mãe daquele bebê, 6 meses de pai daquele bebê. Todas aquelas novidades dos primeiros meses estão ficando pra trás, mas outras coisas estão surgindo. E uma delas que é extremamente comum nessa fase é o retorno ao trabalho. A gente sabe que hoje em dia no Brasil, a gente tem pessoas que retornam ao trabalho quando de carteira assinada com 120 dias, por volta dos 4 meses. Algumas conseguem estender uma licença, umas férias ali e voltam com 5 meses. E alguns conseguem voltar com 6 meses. Então, esse período entre 4 meses e 6 ou 7 meses, a depender das férias, é um período que pode acontecer o retorno ao trabalho. E o retorno ao trabalho, ele é muito impactante pra todas as famílias. É impactante pro bebê, que pode sim sentir essa separação, e geralmente é mais impactante ainda pra mãe que tá retornando ao trabalho. Porque ela nunca deixou de trabalhar, né? Mas ela tá retornando ao trabalho presencial, fora de casa, ou às vezes até o trabalho no home office, mas agora com mais dificuldade de dar atenção 100% ao bebê, e quanto mais distante a gente fica do bebê, mais a gente pode sentir essa angústia. Aliás, com esses tempos de pandemia, muita gente pôde trabalhar de home office, e eu escuto esse relato frequentemente, que é, dá muito mais trabalho trabalhar de home office com o bebê, mas nada paga a satisfação de estar perto da criança. Porque é uma separação prematura, né? Sair de casa com um bebê com 6 meses, que ainda mama exclusivamente, ou ainda precisa de você porque tem todo aquele comportamento de apego, e a gente tem bastante dificuldade disso. A gente sabe que em alguns outros países, a licença maternidade dura até 2 anos, mas aqui no Brasil, a gente tem uma licença maternidade de, no máximo, 6 meses, estourando em 7 meses a gente conseguir estender com as férias. Enfim, a licença maternidade, essa separação que pode acontecer, pode impactar no sono do bebê. Uma pergunta que me fazem bastante, a criança que está no seu ápice dos comportamentos de apego, ela pode sim apegar mais. Então, a mãe agora está fora de casa o dia todo, de noite ela pode querer mais presença. São crianças que começam a acordar muito durante a noite, são crianças que começam a chorar muito durante a noite, quando não veem os pais imediatamente. Geralmente, a cama compartilhada ajuda nessa fase de transição, tá bom? Cama compartilhada com segurança, a gente tem vídeo aqui sobre isso, para vocês não fazerem as coisas erradas, fazerem as coisas certinhas. Uma outra coisa que acontece aos 6 meses também, é a introdução alimentar, que deve acontecer aos 6 meses de vida, mais sinais de prontidão. E o que acontece na introdução alimentar, gente? Não é só bater no liquidificador uma papinha e colocar na boca do bebê, que aliás nem é recomendado. É uma explosão de novos sabores, de conhecer novas texturas, de conhecer novos mundos praticamente. É muita informação para a criança, eles costumam adorar. Não necessariamente eles vão começar de imediato a comer tudo que a gente gostaria, mas a exploração costuma ser muito rica. Só que isso, obviamente, também é muita novidade, e pode deixar as crianças um pouquinho mais aceleradas, tá? Em relação à introdução alimentar, é preciso dizer que a gente passa por um período de ajuste ali, né? Porque se a criança vai começar a comer, tem alguns horários definidos, e às vezes esses horários batem com os horários da soneca. Você precisa ajustar isso aí na sua casa. Ainda falando sobre introdução alimentar, é preciso que você escolha qual é o método de introdução que você vai fazer. Hoje em dia, com evidências de qualidade, a gente tem dois métodos. O método tradicional e o método BLW. O tradicional sendo o que mais é usado por aí. A gente tem um método que não é bom, e que muita gente usa, que é a tal da papinha. A papinha quer misturar um monte de comida cozida com um pouco de tempero ali, botar no liquidificador, depois peneirar. Ela impede que a criança sinta sabores diferentes, porque na verdade ela vai misturar tudo numa coisa só, texturas diferentes. E isso pode impactar na aceitação de alimentos lá na frente. Isso pode impactar na seletividade alimentar, isso pode impactar na relação da criança com a comida. O ideal é que se você deseja fazer a introdução alimentar do seu filho da forma convencional, que a gente chama, que você amasse os alimentos na ponta do garfo, progredindo a textura, ou seja, a cada momento com mais pedacinhos, alimentos bem cozidos, bem macios, etc. Mas na ponta do garfo ali, pra ter alguma textura, e ofereça os alimentos em separado. Se você decidir fazer BLW, BLW a gente tem uma interação muito maior do bebê com a comida, a criança pega a comida, bota na boca, ela guia ali o que ela vai pegar naquele momento, ela guia a sua relação com a comida. É uma maneira muito interessante, mas não é a única, ela também é uma forma que permite com que a criança se relacione melhor com o alimento. Então essas duas opções. O ideal é não fazer papinha, não bater nada no liquidificador, não peneirar nada, sempre permitir as texturas. Obviamente a criança pode comer um purê uma vez ou outra, se isso for o que a família vai comer, mas não sempre, tá bom? É importante que ela tenha as texturas preservadas, e principalmente que essas texturas vão evoluindo ao longo do seu crescimento. Além disso, aos seis meses, por volta dos seis meses, as crianças começam a sentar. Algumas um pouco antes, outras um pouco depois, e a progressão é, primeiro senta com apoio, depois com o mínimo de apoio, depois sem apoio. E quando eles começam a sentar sem apoio, o mundo também muda, né gente? Porque agora eles têm as duas mãos ali liberadas, para eles conseguirem brincar, olhar os objetos de uma outra forma, interagir com o mundo, e isso pode acarretar num salto de desenvolvimento. Sim, que pode alterar o sono do bebê. São muitas coisas nos seis meses que podem alterar o sono dos bebês. Ainda tem os dentes que estão nascendo nessa fase. E se a mãe voltou ao trabalho e a criança foi para a creche, ou ainda não, se a mãe já está fora do trabalho e está mais exposta a micro-organismos e vírus e bactérias, essa criança também pode pegar mais resfriados, por exemplo. Isso tudo pode impactar no sono do bebê. Se você está passando por essa fase, respira fundo. Tudo isso passa. Te desejo uma excelente vida ao lado do seu bebê. Qualquer dúvida, escreve aqui nos comentários. Um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma